Hello galera, bora pra mais um vídeo aqui nesse canal Vamos vlogar o final de semana que iremos passar em Campos do Jordão As malinhas já estão aqui no meu minúsculo carrinho Mozão dirigindo, parece uma princess E é isso, primeira pausa a gente vai no salão que eu vou arrumar o cabelo, Tade vai cortar o cabelo E depois vamos seguir direto pra lá E aí quero mostrar pra vocês alguns restaurantes A nossa estadia que a gente pegou na AirBnB E como vai ser um pouco do nosso final de semana lá Vamos lá? Vamos um pouquinho cedo aqui no salão, a gente veio tomar café Essa parte você gosta, né? Comer sim Olha que espaço bonito, gente E aí o salão fica lá, né? E tem um cardápio aqui que a gente acabou de levar lá Mas quando chegar a comida eu vou mostrar Gente, eu pedi um caputino Um pãozinho na chapa Mozão também E um chocolate quente que tá chegando Gente, a escova foi super rápido O Dakar escovou aqui junto com a Thalia pra mim Agora as minhas vão modelar meu cabelo Obrigada, viu, cara? Obrigada, estamos aí Agora eu vou esperar o Mozão ali cortar o dele Eu não consegui cortar o cabelo, Tade As meninas confundiram lá na agenda Hoje o rapaz que corta o cabelo dele, que é o Eric Que ele só corta o cabelo com ele Porque homem assim, né, gente? Chato Ele tava com um noivo hoje Aí não conseguiu atender o menino E ele não quis cortar com outra pessoa Mas é isso O meu cabelo já tá soltando babyliss, que eu gosto dele mais soltinho Aí eu fico passando a mão assim Até soltar Ah, acabei de ver que eu esqueci de pentear a sobrancelha, né? Já vou pentear aqui agora Eu faço com esse rímel incolor Da visela E o segredo pra ficar de pezinho É colocar, passar o negócio E depois vem com o dedo assim, ó Porque daí ele vai dando uma grudadinha, tá vendo? Olha a diferença Nossa, gente Falando em diferença Olha essa minha pele, cara Sério Quando Que eu ia aparecer aqui assim, ó Mostrando todos os detalhes pra vocês Isso aqui foi Rokutan Que mudou minha vida Agora do outro lado Enquanto isso, Tadeu tá Enchendo o tanque do carro Vai apagar Vai? Vai apagar? Não Ó, perfeito Dica de bilhões Só que eu pinto a sobrancelha, né, gente? Porque eu removi a micro E... Não tenho coragem de fazer outra Então eu só dou uma preenchidinha E aí, ó O meu rímel que era incolor Tô ficando marronzinho Por conta do lápis, né? Que eu pinto Mas é perfeito Dica de milhões Chegamos em Campos Gente, muita gente para aqui pra fazer fotinha Já falei, Tadeu, pra gente parar e não quis Já viemos várias vezes aqui pra Campos de Jordão Não é muito longe, né? De São Paulo De Moji É... Dá o quê? Uma hora e meia? Uma hora e meia Duas horas, mais ou menos Então nós já viemos várias vezes Inclusive, antigamente a gente vinha com um grupo de amigos Era super legal E agora Semana retrasada Nós estivemos aqui No aniversário da minha amiga Ela alugou uma casa E a gente veio com a galera Foi super legal Ficamos só de sábado pra domingo E hoje também É... A gente já ficou também em diversos lugares, né? Já pegamos vários AirBnB Alguns que deram certo Outros que deram super errados Você lembra aquele que a gente vê no Dia dos Namorados? Teve uma vez que a gente vê no Dia dos Namorados? É... O AirBnB era muito ruim Tão ruim, gente Que a gente não ficou A gente comeu e foi embora Tipo, a gente fez um bate e volta Porque não dava pra ficar A cidade tava lotada Não tinha outro lugar pra ficar E dessa vez Vamos estrear uma diária no AirBnB Ninguém alugou lá ainda Seremos os primeiros Então chegando lá Já vou até pra vocês Acho que a gente vai parar pra comer primeiro E depois vamos pra lá Porque o pôr do sol lá É bem bonito, assim Pelo que a gente viu Então a gente quer estar lá Nessa hora Ó Eu não ralo a roda do meu cargo Já esse senhor aqui É a segunda vez que ele rala Como fala quando a pessoa não sabe dirigir? Bração Bração Você é bração Vou levar pra restauração Nosso almoço acabou de chegar Pedimos uma picanha pra duas pessoas Batartinha e arroz Vinagrete, farofa E a picanha Pode comer, mas não Gente, o valor da conta 276 reais Teve couvert Cadê eu pedir o chope, a comida E eu água com gás Ficou satisfaction? Satisfaction Que? Satisfaction, muito bom 8 de 10 Ué, então não é muito bom Muito bom É 10 de 10 Nós subimos a pracinha, né E aí o restaurante fica bem aqui, ó Do lado do pastel do Maluf Chama Beco De milhões De milhões que você vai pagar Pegou um chocolatinho, baratinho Nossa, pode comprar um desse de milho? Eu divido com ele Hum, não deu pra dividir Nossa, tem gosto de Milho Suco de milho, ó Muito bom Como assim não deu pra dividir mesmo? Comi tudo Ah Você não vai gostar, não? Tchau, tchau, obrigada Ó, você já gastou 50 reais de chocolate Olha lá 32, só Calma Ah, tá 49 agora Hora de tour então pra vocês Aqui no nosso Na nossa locação do Airbnb Eu achei muito fofinho, gente Muito fofinho mesmo Super cheiroso É Aparentemente bem enconchegante também Dá pra abrir tudo isso aqui, né amor? Dá Ó, tá vendo que ele é todo de vidro Então dá pra abrir essa cortina e fica lindo O que? A paisagem A paisagem Isso, lembrei Amei Asmei E você, asmou? Asmei Ué, tá linda Tá linda Quatro modelos novos Quatro modelos novos pra vocês E esse aqui é um dos Perfeito Essa luz Ó, gente Eu abri aqui O único ponto que não tem Tipo assim Você vem pra passear aqui em campus E tá chovendo Aí você não consegue ver TV Porque não tem Mas a vista é essa Ó, gente O banheirinho que fofo Bonito, né? Tá cheirando obra Tem Essas opções aqui Tem um secador bom, ó Esse aqui é secador bom De Airbnb Perfeito Bonita pedra, né? A gata E vou mostrar pra vocês Agora a cozinha A cozinha também Super equipada Cooktop Purim do céu Chique Forno Tem uma Um tostex Aí tem pó de café também Que ela falou que a gente pode Ficar à vontade pra usar Tem Chaleira Tem copos Taças E geladeira Então dá pra cozinhar aqui tranquilo Inclusive ela deixou até Água pra gente E ovo pra tomar café Que delícia Vou deixar pra vocês o Link do Airbnb Aqui na Descrição, tá? E uma dica Que eu gravei lá no outro aplicativo No Instagram Nos stories E vou dizer aqui pra vocês também Eu tentei fazer a reserva Pelo meu cadastro no Airbnb Porém Eu fiz o cadastro novo, né? Eu nunca fiz reserva no Airbnb Todas as vezes que a gente viaja E fecha Airbnb É pelo cadastro do Tadeu E aí eu não consegui Essa anfitriã Ela não aceita Pessoas novas Na plataforma Então é bom Você já ter feito Reservas em outros lugares E ter uma ótima qualificação Ou fazer pra uma pessoa Que já faz reserva Por exemplo Do Tadeu Tem umas 5, 6 reservas Que a gente já fez Pela Airbnb Se for um cadastro novo Não rola, tá? Ela não me aceitou Já estamos prontos Pra ir jantar Tendeu? Tirou até um cochilo, gente E eu estava o quê? Gravando Get Ready Que eu inclusive Estou tentando subir, ó Uma vida pra carregar Porque a internet daqui Não é muito boa Mas é isso Estamos aqui Gel Black Maravilhoso As mãos não estão lindas Deixa eu mostrar seu look Vem mais pra cá Aqui, ó Deixa eu ver Soirinho, né? Ó Cascolzinho Toma Elas querem ver o meu Ah Vai aparecer essa privada, Fê Ué Que lindo Cascolzinho Blah, blah, blah Bota, toma Gata Bota de mulher gata E é isso Bora comer Fome Bora deixar o acessor ligado, né? Mas ó Porque é mó friaca Só pensando na hora de dormir Com o pé gelado Partiu Gente Tava frio Ali dentro até que ainda Tava quentinho Agora deve estar o quê? Deixa eu ver Puta merda Meus dedos estão congelando Carrega Eu tô vendo Eu tô tentando ver a A previsão do tempo Pra falar pra vocês Quanto que tá 9 graus Não sei aonde Deixa eu ver A sensação térmica De 8 Tá parecendo Que tá uns Menos 10 Gente É que É o centrinho Quem já veio aqui Sabe que essa Vielinha aqui é super famosa E aí no verão Esses Guarda-chuvas São coloridos E agora no inverno Eles fazem assim ó Fica lindo pra Fazer foto Que frio né gato A gente veio por aqui Pra Tentar fazer uma fotinha Do look Pra vocês Nos stories Porque Como eu esqueci a luz né gente Feed não vai rolar hoje E a gente tem que se espremer E É sobre isso Pauvi Você Você É Calma aí Pauvi Eu ria de vergonha E aí eu ia embora Sem os conteúdos Agora Essas pessoas nunca mais vão ver na vida Até que elas me achem no Instagram E ligar a câmera Já era né Muzão Faz parte Tem 10 mil pessoas assistindo aqui Isso aqui não é nada Bora Obrigada Muzão Olha Miren Aqui na Viela né Que eu falei pra vocês Que é bem famosa Tem várias lojas Riosques Convênio quente Crepe Churros Tem muita coisa melhor Mas não dá pra tirar foto Porque É gente Tem que achar o lugarzinho Você viu a Thalita Que achou ali Tem que Ou ir no cantinho Ou acordar 6 horas da manhã Ou né 1 ou 2 horas da manhã Também dá É Pode ser também Gente O segredo é não ter vergonha É isso E cadê eu me filmando As pessoas acham que eu sou Parabéns O povo fica tudo olhando Né mano Tem que fazer um bordado Aqui nas minhas costas Arroba Thalita Quem é Já entra no Instagram Já vai stalkear Já vai seguir Já Gente Paramos aqui no restaurante Que nós estamos Acostumados ver já Não é a primeira vez Só que tá rolando música Então talvez vocês não escutem muito bem O que eu vou falar Mas eu vou filmar pra vocês A sequência de fundi Que a gente pediu O importante é falar o preço Né R$259 Depois eu vou mostrar Na fundinha pra vocês Nossa é a sequência de fundi De carne e frango É Aí é na chapa Né Que é importante Porque a gente gosta mais Aproveitar que a música Deu uma pausa Agora eu vou filmar pra vocês Com áudio O Tadeu tá devorando a chapinha Aqui ó Já botou tudo ali O Tadeu é o churrasqueiro Ó Aí é o fundi de queijo também Aí vem batatinha Vem alguns molhos Aí vem só isso de legumes Eu pedi um legumes Que é cobrado a parte Aí vai chegar E eu mostro pra vocês Na verdade o restaurante é esperto E a gente que trabalha pra eles Verdade, Muzão Legal taxa de serviço Hoje pra você Pra gente Pra você Pra quem? Não, não é? Não Não Nossa fundi de doce chegou O restaurante virou uma balada Né, Muzão? Também Aí o cabelo tá surdo O cabelo tá surdo O restaurante virou uma balada Sabe que você tava ficando velho E conhece a música Que te agrada, né? Assim pra mim Quero ter você pra mim O piozinho fake da gata Ó, é suco de ura Se não dá, tá? Deu pediu uma data de mim É insomável Não tem como Esse aqui é bom Tá admirando sua beleza Tá admirando sua beleza Fico trabalhando Fico trabalhando Segui embora Fico no serviço Que boa é que o garçom sempre entrega a conta pro Tadeu O que é que o garçom sempre entrega a conta pro Tadeu? O que é que o garçom sempre entrega a conta pro Tadeu? Ó, gente A conta do restaurante hoje O fundi Foi R$259 por pessoa E tem as bebidas que a gente pediu A porção de legumes E o café Chegamos aqui No Airbnb novamente Alimentados A gente acabou de ligar o aquecedor de novo Tá muito frio Tadeu preparou a cama Tô aqui removendo a maquiagem, gente Sem coragem de Lavar o rosto na água gelada E é isso A torneira tem água quente Ah, tem? Você testou? Ai, droga Mas vou tirar a colência Agora tô com preguiça Maquiagem tirada Agora eu vou dividir uma melatonina que Tadeu A gente é viciada, né? Mas não Eu sempre confiro pra ver se tem metadinha mesmo E a minha adentadura Que Tadeu me obriga usar Que eu finge que esqueço Vai, não Todo o meu macilar, sabe? É isso, gente Um beijo e até amanhã Bom dia Segundo dia Em Campo Jordão Gente Eu fiquei com medo pra dormir Vocês acreditam? Pedrozinha Tadeu teve que dormir de conchinha comigo Porque eu fiquei com medo Qualquer barulho que achava Eu achava que, sei lá Ia sair um gorila aqui Dessa mata E aí eu olhava pro lado E tava assim, ó Capotado E eu nem com a melatonina consegui dormir Qualquer barulho que dava Meu coração acelerava Nossa Mas acho que hoje eu ia dormir mais tranquila É que eu fiquei encanada Que a gente não conseguiu trancar a porta ontem E aí, sei lá Eu achei que alguém ia entrar aqui No meio do mato Enfim, bora Já fiz Eu preparei um café aqui de manhã Eu acho que foi uma luta Porque a gente não sabia mexer no cooktop de indução E agora já estou aqui preparada Pra gravar um get ready Pra gente aproveitar o dia de hoje Deixa eu mostrar pra vocês a gambiarra Preparei aqui o meu celular Aqui vai ser o cenário E o meu look tá por ali Já vou caçar ele Pra gente poder montar Daqui a pouco eu apareço aqui pronta Gente, olha a vista desse Airbnb, cara Hoje o céu tá limpinho Hoje o pôr do sol vai ser lindo, hein Era daqui desse mato que eu tava com medo E ali embaixo tem dois chalés Mas ontem a moça disse que o nosso É o melhor, mas completinho E o nosso é sozinho Lá embaixo é um do lado do outro Não tem um espação Meu carrete lá em cima Paramos aqui pra almoçar agora Num restaurante que a gente achou Subindo aqui o centrinho Quem conhece o chalézinho Fica na rua do chalézinho Na esquina da mercearia Muito famoso os dois restaurantes aqui Eu estou com vontade de comer uma saladona Então hoje tinha uma sugestão ali E o Tadeu vai comer carne, né Como sempre Porque o Tadeu, gente Ele é movido a carne Ele come carne todos os dias E aí eu vou fazer os pedidos E aí eu mostro pra vocês também Gente, ó O Tadeu pediu uma picanha com batata E os acompanhamentos Faltou o arroz Que eles foram buscar E eu pedi uma saladinha, ó É uma salada com uma burrata E um molhinho pesto à parte Rapelamos a comida Gente, eu comi a salada inteira Tava muito bom Ó, gente O valor da conta do restaurante Que ficou Chama Casa Petrópolis E estamos partindo de Campos Nossa experiência mais uma vez Foi incrível Vou deixar o link do Airbnb Pra vocês aqui na descrição Os nomes dos restaurantes Que nós fomos também O mozão tá só de filme Que deu o cargo pra eu dirigir Embora Hoje o nosso Airbnb Nós poderíamos sair até as 18 Mas a gente acabou optando Por ir embora um pouco mais cedo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Curte esse vídeo E quero trazer mais vlogs de viagem Assim pra vocês Deixa aqui sugestão também O que vocês acharam O que vocês acham Que eu deveria ter colocado Que eu esqueci É isso Me segue lá nas outras redes sociais E um beijo Até mais